E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da vitamina de groselha para a saúde. A vitamina de groselha é rica em nutrientes que colaboram com a saúde e bem-estar, beneficiando nosso organismo. A groselha é uma fruta vermelha, redonda e brilhante. A sua polpa é suculenta e nutritiva. Está entre os alimentos mais saudáveis devido ao seu alto teor de nutrientes e vitaminas. As groselhas contêm muito mais vitamina C do que as laranjas. São ricas em potássio, contêm quantidades moderadas de caroteno, uma forma de vitamina A, contêm outros antioxidantes como fenóis, incluindo as antocianinas e vitamina E, ABL, ômega 6 e ácidos graxos essenciais. Confira agora os 10 benefícios da vitamina de groselha para a saúde. Prevenir o envelhecimento precoce Para retardar os sinais de envelhecimento, inclua em sua dieta a vitamina de groselha. Devido a alta concentração de antioxidantes, a groselha reduz a quantidade de radicais livres no corpo, ajuda a prevenir sinais de envelhecimento precoce, como rugas, linhas finas e manchas de idade. Também é rica em vitamina A, que estimula a produção de colágeno para manter a elasticidade da pele e manter a aparência jovem. Combater problemas urinários A vitamina de groselha também é muito boa para o sistema renal. É diurética, ela aumenta a frequência e o volume de mixão, liberando as toxinas através do sistema urinário. Sem acesso de estímulo, ela inibe o crescimento de bactérias e, portanto, ajuda no tratamento de problemas urinários, como infecções do trato urinário. Reduz o colesterol ruim A ingestão regular da vitamina de groselha ajuda a diminuir os níveis de colesterol total. Devido ao seu teor de pectina, ela inibe a agregação plaquetária e reduz os níveis de colesterol no organismo. Portanto, a redução de lipoproteínas de baixa densidade, LDL ou mau colesterol, e glicerides e um aumento considerável nos níveis de lipoproteínas de alta densidade, HDL ou colesterol POM, que ajudam a melhorar a saúde cardiovascular em geral. Combater inflamações A vitamina de groselha contém poucas calorias, 100 gramas de frutas frescas fornecem apenas 44 calorias. Ela também é uma boa fonte de fitoquímicos fenólicos, especialmente flavonas e antocianinas. Estes compostos possuem vários efeitos beneficiando a saúde contra o crânco, envelhecimento, inflamação e doenças neurológicas. Saúde bucal A vitamina C e os outros nutrientes presentes na vitamina de groselha são muito bons para a sua saúde oral. Eles combatem bactérias e infecções, previnem as cáries e melhoram as cavidades. Ajudam a curar os tecidos da gengiva quando tomados internamente. Controlar a diabetes A vitamina de groselha ajuda no tratamento de diabetes ou açúcar elevado no sangue. Ela é rica em crômio e ajuda a regular o metabolismo dos carboidratos, fazendo com que o corpo responda melhor à insulina, que por sua vez, reduz seus níveis de glicose no sangue. Saúde dos olhos A grande quantidade de vitamina A e caroteno na vitamina de groselha ajuda a reduzir o risco de degeneração macular e cegueira noturna. Também reduz a vermelhidão, coceira e ajuda na lubrificação dos olhos. Saúde capilar Devido ao seu teor de vitamina C, a vitamina de groselha é usada como tratamento para muitos problemas de cabelo, como perda de cabelo, cabelo opaco e grisalho prematuro. Saúde do cérebro A vitamina de groselha desempenha um papel fundamental na melhoria da memória e funções cognitivas. Por ser rica em vitamina C e outros antioxidantes, ela nutre o cérebro e aumenta o funcionamento mental. Fortalece o sistema imunológico A vitamina de groselha é uma boa fonte de vitamina C. 100 gramas de bagas frescas fornecem 27,7 miligramas ou 46% dos valores de ingestão diária recomendada de vitamina C. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!